É o WG Splat Funk, tá bom? Eu sou Aby Rich Eu sou Aby Rich Aceita Vem com o Norte Diferenciado, menor, enjoado Eu não sou malandro, mas ela sempre me viu assim Bico sus pousado, tá impressionado Madame quer tá do lado, mas eu não sou fácil assim Vitorioso, eu você pode anotar aí Enquanto eles tão parados, eu tô bolando o plano Enquanto eles se perguntam da onde vem o din-din Eu tô trampando pra caralho, a conta aumentando No dipolo da Lacocha Azul, eu vou pra zona sul Eu vou tomar um destilado, eu vou tomar a Royal Não importa como é que nóis tá Eu sei que logo menos vai ficar legal E pra minha família a estabilidade Vou acelerar o foguetão na pista Vou fazer de tudo pra virar realidade Então vem, bota a cara na mídia Bota a cara na mídia Bota a cara na mídia Bota a cara na mídia, sua linda Aceita que hoje o favelado tá de grande porte E na minha zeia corre em humildade Se eu chegar no topo vai ser difícil ter que aturar Vou aceitar que hoje o favelado tá de grande porte E na minha zeia corre em humildade Se eu chegar no topo vai ser difícil ter que aturar Vou aceitar que hoje o favelado tá de grande porte E na minha zeia corre em humildade Se eu chegar no topo vai ser difícil ter que aturar Ou aceitar Aceita Então vem, bota a cara na mídia 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 Bota a cara na mídia, sua linda É o WG Splat Funk, tá bom?